Olá, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar comentando o seguinte. O nazismo é de extrema-direita? O nazismo era de extrema-direita? Historicamente falando, historicamente analisando, politicamente analisando, o nazismo é ensinado pra você, como foi ensinado pra mim, que ele é de extrema-direita. Se você vota num partido de direita ou de extrema-direita, você seria um nazista. Por quê? Porque eu tenho visto que tem chamado de bolsonazi, os nazistas. Só que eu quero fazer algumas perguntas ideológicas, pra tentar compreender. Me acompanhe. Se realmente o nazismo e o fascismo eram de direita? E se o que ocorre hoje no Brasil, se o Bolsonaro é um nazista, ou é, ou tem tendências fascistas, ou os militares. Os militares eram estatizantes. O regime militar foi um regime muito estatizante. Porém, vamos analisar alguns detalhes. Vou tentar analisar alguns detalhes sobre o nazismo, sobre o fascismo, se ele é de extrema-direita. Primeiro, devemos definir o que é direita e o que é esquerda. Bem, esquerda são os partidos marxistas. Se os partidos marxistas são de esquerda, quais são as bases de um partido marxista e de um partido de esquerda? Ele vai tentar boicotar o livre comércio. Ele vai tentar boicotar a questão religiosa, a liberdade religiosa. A liberdade religiosa, ela está na pauta. Ela sempre está na pauta dos partidos de esquerda. Pode observar, então, um partido de esquerda vai boicotar o livre comércio e vai boicotar a religião. São dois fatores muito importantes. Por isso que eu me intrometo a falar alguma coisa, a comentar alguma coisa sobre política, ok? Se isso, por aí já começamos a definir um partido de esquerda, então, o partido de direita vai trabalhar o quê? A liberdade religiosa e o livre comércio. Então, temos a extrema esquerda e a extrema direita. No meio caminho, até o meio, temos alguns pensamentos. Centro-esquerda e tal. Por exemplo, o PSDB é um partido de centro-esquerda. Não é de direita, é um partido de centro-esquerda. Ele é comunista, ele acredita no comunismo, só que ele acredita num comunismo mais leve. O PT, ele já parte por... O PT, o PSOL, o PC do B já são de extrema esquerda. E aí você só tem eles brigando por poder no Brasil nos últimos 30 anos. Já um partido de direita, ele vai focar o quê? Liberdade religiosa e livre comércio. Tá? Beleza? Então, é basicamente isso. Essencialmente, até onde eu sei, você não tem um partido assim no Brasil. Temos algumas pessoas, algumas figuras singulares dentro de alguns partidos que elas têm essa visão. Bolsonaro é uma delas. O qual, o qual ele está movimentando uma grande massa de pessoas. Mas, eu quero tentar trabalhar a questão da... Se o Hitler, ele era de extrema esquerda ou se ele era de extrema direita. Ele é chamado de extrema direita porque é ensinado nos livros de história. Só que vamos analisar alguns pontos da questão de Hitler. Vamos analisar alguns pontos. Hitler, ele era a favor do livre comércio? Não. Hitler era extremamente estatizante. Segundo ponto. Hitler, ele dava liberdade religiosa ao seu povo? Também não. Ok? Outro detalhe. Na sigla em alemão do partido nazista, era Partido dos Trabalhadores Nacional Alemão. Aí, resumindo, virou nazistas. Nacional Socialismo. Na verdade, Hitler, ele comandou um sistema político, uma forma de governo chamada Nacional Socialismo. Enquanto que os comunistas que trabalham no Brasil ou no mundo, eles são internacionais comunistas. E os nazistas eram nacionais socialistas. Então, eu já vejo essa similaridade. Um outro detalhe. Vamos ao nascimento do que se viou o nazismo, do que se tornou o nazismo. Vamos voltar lá para 1920, 1900 e pouquinho, vamos ter Benito Mussolini, em 1922, tomando a Itália pela força. E aí ele fundou o partido fascista, fundou o partido fascista, deu um golpe militar. E aí ele fundou o fascismo, a era fascista da Itália. Devo lembrar que Mussolini, ele fez, se eu não me engano, ele fez parte do sistema de partidos socialistas. E muitos dos quais, e muitos dos quais, que se ligaram ao partido de Mussolini, eles eram ex-membros do partido socialista da Itália. Entende? Então, veja que as próprias fundações do partido fascista, ele tem o sistema socialista no meio. Alguns anos depois, isso eu estou dizendo em 1920, 1922, você tem Benito Mussolini na Itália fascista. Lembrando que Getúlio Vargas desenvolveu o sistema da carteira de trabalho com base nas leis da Itália fascista. Não estou viajando, é fato. Você tem leis ali que são praticamente tradução literal do que está em italiano. Aí, em 1929, houve o crash, tudo bonitinho. Você tem Hitler ganhando as eleições em 1933. Um pouco antes, Hitler tentou pela força igual Mussolini. Porém, Hitler não conseguiu. Foi preso e tal, e a partir disso ele se tornou uma figura muito conhecida dentro da Alemanha. foi ganhando espaço, o partido nazista foi ganhando espaço na Alemanha. Até 1933 ele ganhou a primeira eleição e permaneceu no poder até 1945. Então, Hitler, ele viu que não conseguia pela força, tentou as eleições e ganhou em 1933. Hitler foi altamente estatizante. Hitler foi altamente perseguidor religioso. coisas, são dois fatores que você tem no partido, você tem no sistema socialista. A perseguição religiosa era muito clara dentro do sistema socialista. Estou mentindo? Você que é professor de história, você que entende história, você acha que eu estou mentindo? Se eu estiver mentindo, por favor, me avisa. Então, na Alemanha, na União Soviética, na Rússia socialista, na China, em Cuba, na Bolívia, e se eu não me engano, na Venezuela, você tem um indício de perseguição religiosa. Não só contra o cristianismo, mas sim contra toda a forma. Então, você tem uma perseguição religiosa. Segundo, todos os partidos, todos os sistemas socialistas, eles são altamente estatizantes. O governo se torna dono de empresas, constrói estatais e por aí vai. São dois detalhes. Então, você tem perseguição religiosa e altamente estatizante. Dois pontos que o nazismo tem, a Alemanha nazista teve. Hitler perseguia religiosamente, ele perseguiu os judeus, perseguiu os testemunhos de Jeová, perseguiu também qualquer um que se opôsse, qualquer religioso que se opôsse, opusesse ao seu sistema político. Então, ele não dava liberdade religiosa. Então, é um ponto que ele tem em comum com os socialistas. Segundo ponto que a Alemanha nazista, ou o próprio Hitler, tinha com os socialistas, era o ser altamente estatizante. Olou, Caduço? Está vingando? É. Ele era um sistema totalitário exatamente igual ao socialismo, igual à União Soviética. Na União Soviética, ela surge depois, a Rússia. Outro detalhe, por seis anos, de 1933 até 1938, seis anos não, 33, 34, 35, 36, 37, 38, por seis anos, Hitler foi agareando espaços, pegando território aqui, território ali, juntando com a Alemanha. Em 1938, começa-se a Segunda Guerra Mundial, porque Hitler já estava invadindo tudo pela força. A pergunta é, antes dele começar a Segunda Guerra Mundial, o que ele fez? Ele odiava tantos comunistas, que ele fez um pacto. E ele não fez um pacto ou outro, não. Ele fez pactos de paz com quem? Com a União Soviética. Se eu falar União Soviética, eu vou estar cometendo um erro histórico. A União Soviética só surge após a Segunda Guerra Mundial. Enquanto que, na época, tem um de um ser a Rússia socialista. Olha que interessante. Hitler odiava tantos comunistas, que fez um pacto de paz com ele. Curiosamente, Stalin entregou muitos judeus a Hitler. Opa! Observa. Tá? Observa. Outro detalhe interessante, que devemos observar. Hitler, sendo de extrema-direita, ou sendo de direita, ou seja lá como você quiser, ele combatia tenazmente Inglaterra, França, países conservadores. Na época, pelo menos na época, eram países conservadores. Winston Churchill, que é um exemplo de conservadorismo, ele era contra Hitler, cara. Ele lutou com todas as forças na Segunda Guerra Mundial contra o do Hitler. Como é que Hitler pode ser considerado de direita, ou de extrema-direita, se ele lutava contra os conservadores? Se ele, se Hitler, queria invadir os conservadores. Invadiu os países conservadores. Então, não tem como você caracterizar Hitler como um conservador ou como um cara de extrema-direita. Não tem como. Ele era extrema-esquerda. Começa pelo nome do partido nacionalsocialismo. Começa sendo altamente estatizante. E começa pela perseguição religiosa. Outra coisa. Nos partidos socialistas, nos países socialistas, você só tem um partido oficial. Rússia, China, Cuba. Venezuela, oficialmente, você só tem um partido. Você só tem um partido oficialmente, praticamente. Nesses países que eu disse, um partido oficial. Um partido. Na Alemanha nazista, você tinha outro partido oficial, senão o partido nazista? Mas, creio que não. Se eu estiver errado historicamente, por favor, alguém me avisa. Então, veja que não tem como você caracterizar os traços da maneira que Hitler tratou, como ele fez a sua política. Não tem como. Não tem como considerá-lo como um de direita ou de extrema-direita. Não tem como você considerá-lo. É um erro histórico. Seria um erro crasso. Aí, vamos lá. Hitler deu direito aos seus trabalhadores? Cara, ele inventou um monte de coisa. Entende? Ele pegou, ele investiu pesado internamente, investiu pesado em armamento, um monte de coisa. Ah, outro detalhe. Hitler, ele era a favor que sua população tivesse armas? Assim como a União Soviética, a Alemanha nazista, Itália fascista, Cuba, China, própria Venezuela e, se eu não me engano, a Bolívia. Todos eles eram a favor do desarmamento. Legal, né? Boa. São detalhes que você tem nesses países em comum. Entende? Só que o que acontece? Depois de 1980, 1980, ou logo após a Segunda Guerra Mundial, os historiadores comunistas, eles tentaram se desvincular do nazismo. Tentaram se desvincular do nazismo. Eu, na época em que eu estudei, a gente estudou na Segunda Guerra Mundial, descia, todo mundo descia hippie em Hitler. Mas ninguém descia hippie em Stalin. Por quê? Porque no final, quando Hitler acabou os cinco anos de paz, Hitler invadiu a União Soviética, a Rússia, invadiu a Rússia. E aí, desde então, começou a derrocada dele. E, curiosamente, quem passou por bonzinho na história foi Stalin. Sendo que Stalin matou muito mais do que Adolfo Hitler. Então, o que acontece? Olha que interessante. Alguns historiadores, os historiadores comunistas, principalmente no Brasil, fazem Stalin passar por bonzinho. Quando, na verdade, o bagulho foi intenso. Então, o que acontece? Você tem alguns historiadores, você tem muitos historiadores tentando fazer essa divisão. Falando, não, Hitler foi de extrema direita. Mas Hitler nunca foi ligado à direita, aos conservadores. Ele nunca foi ligado. Ele sempre esteve ligado com os partidos de esquerda. Hitler mesmo, ele dizia que o que ele desenvolveu, o nazismo, o que ele desenvolveu, era uma evolução do comunismo. As bases nazistas, da ideologia nazista, elas têm as mesmas bases marxistas. A primeira delas é Darwin. Como assim, Adolfo? Karl Marx, ele interpretava que o comunismo era uma evolução do capitalismo. A mentalidade dele. Com base nas teorias de Darwin. O marxismo, o comunismo seria uma evolução econômica do capitalismo. Com base nas teorias de Darwin. Ele pegou o que Darwin apresentou no livro dele e levou isso para o campo econômico. Hitler pegou os estudos de Darwin para dizer da evolução da raça ariana. Uma evolução da raça humana. Curiosamente, todos os soldados de Hitler tinham um livro de Nietzsche. Nietzsche era padrão, a questão do super-homem e tal. Tanto que o super-homem é baseado no Nietzsche, né? E por aí vai. Então, veja que as mesmas bases do nazismo e do princípio ideológico, todas as duas provêm de Darwin. Tanto do marxismo quanto do nazismo. Sabe? Aí eu vejo alguém e falo, não, mas o Hitler era de direita. Ou o Bolsonaro é nazista. Quando, na verdade, o cara mais democrático que eu sei que existe é o Bolsonaro, poxa. Eu vejo o general Mourão, cara, o cara é extremamente... Cara, o cara ama a democracia. Os militares, eles foram duros no período que governaram, mas eles foram democráticos. Dominar, quando o negócio tranquilizou, devolveram o poder para o povo. Agora, vamos lá. Quem está mais aproximado dos nazistas? É os conservadores ou os comunistas? Os comunistas. Atualmente. Fale você. Fale você contra a carteira de trabalho. O que os comunistas vão fazer? Os comunistas vão te malhar. Mas quem é que desenvolveu a carteira de trabalho? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas desenvolveu a carteira de trabalho com base nas leis da Itália fascista. Getúlio Vargas, ele tinha um abismo pela Itália fascista e pela Alemanha nazista. Getúlio Vargas. Então, mas se você falar alguma coisa da carteira de trabalho hoje, de alguma mudança nas leis trabalhistas que o Brasil tem, adivinha quem vai cair de pó em você? Os comunistas. Então está começando a fazer sentido. Outra coisa. Os comunistas no Brasil, eles queriam democracia? Não. Não. O comunista dizer para você que lutou por democracia em 1964, 1960, é mentira. Porque já existia democracia no Brasil. O que eles queriam era uma ditadura cubana, uma ditadura chinesa, uma ditadura da União Soviética. Os militares que tiveram que tomar a força e impedir que isso ocorresse. Salve, salve os nossos militares. Em memória aos nossos militares, aos homens que salvavam este país. Erraram muito. Não vou negar. Mas salvaram este país. Se eu hoje tenho internet, um celular, que eu ganhei de presente, mas se tenho um celular, uma internet no Brasil ainda, graças a Deus foi aos militares no passado que impediram de uma revolução comunista. Coisa que ocorre lá em Cuba até hoje. A internet... O comunismo está muito mais aliado ao nazismo do que o nazismo com os conservadores. Porque os conservadores não são estatizantes. Os conservadores prezam a liberdade religiosa. Os comunistas não. Aí você vê, nas pautas dos partidos comunistas atualmente no Brasil, me perdoem de fazer um vídeo longo, mas nas pautas dos partidos comunistas do Brasil, sempre tem duas coisas. Ataque à religião, a destruição da religião e o máximo de estatização possível. Tanto que depois que os militares deixaram o poder, nenhum comunista se preocupou, alguém que tomou o poder, se preocupou em transformar o Brasil num país mais liberal, num país com uma economia mais livre. Não. Eles aproveitaram as estatais que o governo criou, que o governo militar criou, e só ficaram lamando nas tetas todos esses anos. Petrobras é uma delas. E por aí vai. Devo lembrar que quando a Petrobras foi criada por Getúlio Vargas, ela não era uma empresa muito destacada. Com o regime militar, ela se tornou uma das principais empresas do mundo. O Brasil chegou a ser a oitava potência econômica do mundo. Local, posição em que nós deveríamos ocupar até o dia de hoje. Mas depois disso, só derrocada. Só derrocada. Só derrocada. Economia só se lascando. Ok? Então, quando eu vejo alguém falar assim, ah, o Bolsonaro é nazista, ou o bolso nazista, ou seu fascista. Na verdade, se você pegar a maneira de atuação dos militantes de esquerda, ela é exatamente, eu vejo exatamente aquilo que ocorria com a Gestapo e com os SS. No período em que Hitler estava tentando tomar o poder. A mesma abordagem. A mesma abordagem. Até a mesma abordagem. Tentaram tomar pela força em 1964, não conseguiram. Hitler tentou tomar o poder pela força da Alemanha. Anos antes de 1936. Ele viu que não conseguiria. Tentou o quê? Pelas eleições. O que os comunistas fizeram em 1964? Não conseguiram pela força. Foram entrando, ganhando espaço até tomar tudo. O Hitler fez a mesma coisa. A maneira de atuar, de tomar o poder, a mesma coisa. A maneira de atuação dos militantes esquerdistas é a mesma que a de Adolf Hitler em 1933. A mesma atuação de perseguição, boicote. Entra lá com a camiseta do Bolsonaro ou com a camiseta verde e amarela no meio de uma militância. É todo mundo com camiseta vermelha. É todo mundo. Enquanto que os brasileiros gostam da cor verde e amarelo, essa combinação muito bonita. A nossa bandeira, uma vez, estava subindo, atravessando a Avenida Colombo aqui para ir para o mercado. E eu vi a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil, pintada, eu não acho ela muito bonita. Mas ela é estendida. Cara, com o vento batendo, é a coisa mais linda. É a coisa mais linda. É uma das coisas mais lindas que eu vejo, cara. Sabe? A bandeira do Brasil. Sabe? Toda esteada, né? Não é esteada, não é a palavra, né? Tipo, ela lá e o vento batendo e ela... É muito bonita, cara. Muito bonita. Mas qual que é a cor dos militantes, que os militantes de esquerda usam? Vermelho. Símbolo o quê? Do comunismo internacional. Símbolo do comunismo internacional. A mesma coisa você tinha com Hitler antes da Segunda Guerra Mundial. Os militantes dele usavam camisetas pretas. E por aí vai. Então, eles não têm um amor pela nação, né? Os nazistas tinham um amor pela raça, não pela nação alemã. Se fala muito pela... Ah, eram nacionalistas, mas com relação à raça ariana. Os judeus, eles eram alemães, mas não eram arianos. Entende? Então, existe uma diferença nesse ponto de vista. E os comunistas levam a cor vermelha acima de tudo. Sabe? Então, assim, quando te falam, quando te perguntam, ou quando dizem que o nazismo era de direita, eu paro, penso, hoje eu paro, penso, não, nada a ver. Nada a ver. Não tem como. Os únicos que dizem isso são os de extrema esquerda, os esquerdistas, para acusar os conservadores, ou xingar, fazer alguma coisa. Só que eles mesmos estão alinhados, eles mesmos estão usando as mesmas táticas que os nazistas utilizaram, que os fascistas utilizaram. Seguem até o mesmo princípio. Só mencionei aqui a questão da carteira de trabalho, porque a carteira de trabalho tem que ser atualizada. Na verdade, eu penso que ela deveria ser até extinta. E quem fala que é um pedreiro, que passou pela crise, que, cruelmente, como você, não sou um empresário, não. Eu sou um proletário. Eu acredito que ela deveria ser extinta. Leis trabalhistas deveriam ser diminuídas tremendamente. Isso você tinha na Alemanha nazista, na Itália fascista, você tem nos países de esquerda, e por aí vai. Só que, uma coisa que é curiosa, todos esses regimes caíram em algum dado momento. Ou demonstram uma séria carência de manutenção. Cuba é um exemplo disso. Cuba só está de pé porque o Brasil doou toneladas de dinheiro. Os governos petistas, o governo petista, doou toneladas de dinheiro para Cuba. Construiu porco, doou feijão. Ah, você está mentindo. Dá uma olhada, cara. O período do Lula emprestou dinheiro, o Dilma emprestou toneladas de dinheiro para Cuba, Venezuela. Ela elegeu, cara. Nossa, o governo petista que elegeu Maduro lá. E por aí vai. Então, assim, gente. Quando alguém te falar que o nazismo é de direita, cuidado. Cuidado, que essa pessoa precisa estudar um pouco mais. Ou ela precisa definir o conceito do que é um partido de esquerda e um partido de direita. Um partido de esquerda é altamente estatizante. Um partido de direita tem um viés mais liberal e econômico. Liberdade religiosa, liberdade individual. Coisa que nazismo e socialismo não respeitam. Então, é isso aí. O nazismo seria apenas uma variante. São gêmeos siameses. O nazismo e o socialismo são gêmeos siameses. Ou até a mesma coisa. Ok? Então, fique com Deus. Deus abençoe seus estudos. E até o próximo vídeo, gente. Fique com Deus. E aí